Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com esse batom super discreto, que vocês sabem que eu sou uma pessoa muito discreta, né? Arrumei esse batom azul que eu tô apaixonada por ele e ele é o número 100 da Ruby Rose. Sim, gente, da Ruby Rose, quer dizer que ele foi barato. Ele me custou 5 reais. E eu vim aqui hoje, né, pra um tutorial, como vocês podem ver, pra mais uma dica das iniciantes, que eu percebi que vocês adoraram esse tipo de dica, então eu vou focar nisso, eu vou trazer muitas, muitas dicas pra vocês aqui. Então comenta aqui embaixo o que vocês querem, o que vocês querem saber, o que vocês têm dificuldade, qualquer coisa. Hoje eu vim trazer os produtos necessários pra quem tá começando, aqueles produtinhos que não podem faltar na nossa necessaire, não pode faltar na penteadeira. São os produtos ideais pra você fazer qualquer maquiagem. E se você já gostou, meninas, não esquece de deixar o seu like aqui, se inscreve se você não for inscrito. E se você quer ir de paraquedas aqui, eu sou a Ellen do canal Poffel Gloss, seja bem-vinda. E é isso aí, vamos começar, né? O primeiro produto, dessa vez eu prometo que eu não vou perder a contagem, igual eu fiz no dos pincéis, pelo menos eu vou tentar não perder, gente, que foi uma bagunça. O primeiro produto é a sombra pra sobrancelha, da cor da sua sobrancelha, claro, da cor do seu cabelo. Com a exceção de quem tem o cabelo preto, como eu. O meu cabelo é preto, quase azul, da cor desse batom. Assim, se tiver muito frio, gente, meu cabelo fica azul, azul, azul. E eu não posso corrigir a minha sobrancelha com uma sombra preta. E você que tem o cabelo preto também não pode, gente, porque fica horrível. Fica parecendo que você passou aquela sobrancelha definitiva, sabe? Que peça uma tatuagem. Horrível. Então não faz isso. Pega uma sombra que seja um marrom bem frio, quase preto, mas que não seja preto. O meu tom de sobrancelha é esse aqui, da Mary Kay. Esse é o Expresso. Ela não é preta, mas é um marrom bem escuro. E se você não quiser comprar uma sombra unitária, você pode comprar uma paleta de sombras, desde que tenha uma sombra mate, que seja opaca, completamente opaca, porque não pode ter glitter, pra você corrigir a sua sobrancelha. E uma dica pra quem tá começando é nunca corrigir a sobrancelha com um lápis. Lápis de sobrancelha, lápis de olho, lápis. Não faça isso, gente, porque destrói a sua sobrancelha. Então, assim, opta por uma sombra, um pincelzinho chanfrado e pronto. Corrige a sua sobrancelha, que vai ficar lindo. O segundo produto, um dos produtos mais essenciais que uma iniciante precisa e que qualquer pessoa precisa, são as bases. No caso, a base. Como vocês sabem, eu amo a base da Ruby Rose, que é essa aqui. E eu também amo a base da Mary Kay, que é essa aqui. A dica que eu tenho sobre bases é o seguinte, eu, Ellen, não sou adepta a usar uma única cor de base. Por quê? Porque eu sempre digo pra vocês que a nossa pele, ela não tá todo dia da mesma cor. Por exemplo, quem vive aqui no clima maravilhoso de Brasília, só que não, sabe que um dia a gente tá no frio do Alasca e no outro dia a gente tá na quentura tropical, né? A gente, às vezes, costuma tá mais bronzeado e às vezes a gente costuma tá mais pálido, mais amarelo. Então eu gosto de ter duas cores de base pra que eu possa misturá-las e chegar no tom que a minha pele tá naquele dia. As minhas bases da Ruby Rose são a L2 e a L16. São essas duas aqui, ó. Quando eu tô mais bronzeada, eu uso um pouco mais da L16. Quando eu tô um pouco mais pálida, eu uso um pouco mais claro. E eu também gosto de fazer essa mistura aqui, da L2 da Ruby Rose com a Bronze 1 da Mary Kay. É essa mistura aqui que eu acho que fica perfeita também. Eu aconselho a usar, sim, duas cores, a ter duas cores. E a Ruby Rose é baratinha, custa R$10 e a Mary Kay é um pouco mais cara. E você pode fazer isso, mistura uma mais cara com uma mais baratinha pra chegar no tom ideal da sua pele, ok? Terceiro produto que não pode faltar de jeito nenhum, gente, é o pó compacto. O meu pó compacto também é da Mary Kay. É esse pozinho mineral aqui. Ele é um pó solto. Olha só. Tá vendo? Ele é solto. E ele é super fininho, dá um toque super aveludado na pele. Eu acho ótimo. Mas é um pó caro. Óbvio, Mary Kay. Você tem outras opções de marca. Por exemplo, a Ruby Rose. Tem esses pozinhos assim. Custam em torno de R$9, R$10. A Bella Femme, que tem esses pozinhos assim, ó. Também compactos, que são maravilhosos. Eles custam R$3,50. Mas eu gosto pra fazer mais a parte da iluminação. Uma coisa que não vai ser tão necessário na maquiagem quanto o pó que eu vou passar no meu rosto inteiro. Então eu prefiro o pó da Mary Kay, ok? Tem da Max Love, tem da Vult, tem da Dylos. Tem um leque de pós compactos pra vocês. E você escolhe o que melhor te agradar, o que mais você gostar, a marca que você mais gostar. Quarto item é o rímel. Máscara de cílios. Por quê, gente? Por mais que você não vá usar os cílios puxiços, é sempre bom a gente ter uma máscara de cílios. Porque os cílios, eles dão um toque final na nossa maquiagem. Então é bom a gente abusar nos cílios quando a gente não for usar cílios puxiços. Abusa do rímel, porque aí vai ficar uma coisa bem bacana. Vou mostrar pra vocês os meus rímels favoritos. Os rímels que eu uso todos os dias. Meu rímel favorito é esse aqui da Avon, o Super Choque. Tem um rímel da Mary Kay que eu não tô achando aqui no momento, gente. Mas ele também é maravilhoso, tá? Esse aqui da Del One, que eu uso quando vou fazer umas makes mais elaboradas. Que vai precisar usar mais tempo, porque ele é a prova d'água. E como vocês sabem, eu amo as Shines. Eu tenho os rímels das Shines, que são esses quatro aqui, ó. Que são ótimos. Tem resenha aqui no canal sobre eles. São super baratos e são maravilhosos. Então, assim, vocês têm um leque de opções de máscara de cílios que vocês podem usar. A da Bourjois é maravilhosa, mas... Eu achei que a durabilidade dela é muito pouca, entendeu? Assim, demorou acho que um mês pra acabar. Então eu não gostei muito, não. É muito cara e não traz essas coisas todas. O quinto produto é uma paleta de sombras. É uma coisa essencial que você não vai conseguir fazer uma make se você não tiver? Meninas, é bom. Sabe? É bom você ter. Não é uma coisa que você vai impedir de fazer uma maquiagem. Mas, por exemplo, se você for fazer qualquer sombra, o máximo que você vai conseguir é um pó compacto, que seja um pouco mais escuro e você consegue fazer um côncavo. Eu tenho várias opções de sombras aqui pra vocês. Por exemplo, essa paletinha aqui da Belle Angel. Ela me custou R$8. E ela tem 12 cores super pigmentadas, que eu acho maravilhosas. Você tem essa opção, sabe, de comprar uma coisa que vai ser bom pra você e que não é tão caro. Se você quiser uma mais cara, eu tenho essa aqui da Sephora. Essa outra aqui da Sephora também, que é maravilhosa. Essa aqui, ó. Que é ótima. Uma mais baratinha também, que vocês me veem usar muito, que é a MAC de Amor. Ela custou, acho que em torno de R$30, R$35. Essas da Sephora, uma foi R$150, a outra foi R$250. São mais caras, mas super valem a pena. Essa aqui, ó, MAC de Amor, que eu acho ela lindíssima e ela é maravilhosa, gente. Muita gente fala mal dessa paleta, mas eu gosto muito dela. Tem várias opções. Pode comprar aí também na marca que você preferir. Essa da Belle Angel, pra quem tá começando, que é uma coisinha mais baratinha, ela é incrível. Porque ela é super pigmentada e ela custa R$10. Sexto produto, lápis de olho. E eu aconselho a que seja um lápis de olho preto. Por quê? Porque o preto é o que você mais vai usar, gente. É, assim, o essencial que você vai precisar. Você não vai morrer se você não tiver um lápis de olho prata. Não, você vai morrer porque você não tá um preto, né? Mas você não vai conseguir uma make legal. Se você quiser uma make pra noite, passar alguma coisa embaixo, assim, tá bom ter. Eu tenho esse aqui, que é o meu favorito, da Sephora também. Ou da Sephora, né? Pra quem preferir. O certo é Sephora, tá, gente? E eu tenho esse aqui, a segunda opção, que é da Ruby Rose. Ele é maravilhoso. Ele custa R$2,99 ou R$3,99, sei lá. E é ótimo. Super pigmentado. Cremoso, macio. Ótimo, ótimo, ótimo. Super recomendo, ok? Sétimo produto é um demaquilante. Ah, por quê? Porque você não pode dormir de maquiagem, gente. Não faz isso, que é ruim pra pele. Vai te dar espinha. Eu tenho aqui a opção da Mary Kay. Gente, eu amo a Mary Kay, tá? Não liga, não. Esse aqui, ó, ele é um bifásico, tá até acabando o meu. E tenho essa segunda opção mais baratinha, que é o leite de colônia. Que a gente, né, conhece há muito tempo. Que é ótimo também pra tirar maquiagem. Ele só arde um pouco, tem um cheiro forte. E assim, o demaquilante de marca, ele hidrata a sua pele, ele não te agride. Então é melhor. Mas se você não tiver grana pra investir num demaquilante mais caro, compra o leite de colônia, o importante é que você não durma de maquiagem, ok? Oitavo item da nossa lista são os pincéis. Gente, pincel é uma coisa essencial, né? Então assim, eu não vou falar sobre os pincéis, porque como vocês sabem, tem vídeo aqui no canal falando sobre pincéis. E se você ainda não viu, corre lá, eu vou deixar bem aqui no card pra vocês. E também vou deixar linkado aqui no box de informações. Nono item da nossa lista é uma coisa que não é tão essencial, mas depende. Vai de pessoa pra pessoa. Eu, por exemplo, não vivo sem delineador. A gente pode deixar passar, mas se você gosta de delineador, então eu vou te dar algumas opções aqui. O meu delineador favorito é esse delineador líquido da Louis Ansel. Ele é ótimo. Super baratinho, vale super a pena. Pra quem prefere caneta delineadora, eu tenho aqui duas opções, que é essa da Jiquiti, que tem, ó, essa pontinha assim mais chanfradinha, tá vendo? Eu tenho essa da The One, que é assim, ó, mais fininha. Também tem uma durabilidade ótima e é super fácil de passar. Ah, é, além dos delineadores em gel. Bom, pra quem me conhece, gente, sabe que eu odeio o delineador em gel. Odeio. Odeio mesmo. Por quê? Eu amava delineador em gel, que eu acho que é super fácil de passar, eu acho que é muito mais fácil de passar. Mas, gente, o delineador em gel é um dia jogado fora. Assim, eu até hoje não achei um delineador que fosse bom o suficiente pra durar. Não, não dura. Gente, nem o da Inglot dura, tá? Porque se você não tiver drawline, não adianta nada. Você não usa ele até o final, ele seca. Gente, já testei da Mary Kay, Dylos, Vivi, da Inglot, quem mais? Não sei, não lembro. Ah, sim, gente, da minha marca querida Sephora, já usei também, é uma merda. Odeio delineador em gel, ok? Não gosto de jeito nenhum. Acho que ele seca rápido, que ele não dura. Assim, é bom, é fácil de passar, mas é fácil de passar durante um mês. Depois ele acaba, né? Se você não tiver um Duraline, acabou o seu delineador. Da Mary Kay nem se fala, que nem com Duraline resolve. Eu prefiro o delineador líquido, ok? Se você gostar de Inglot, gente, tem problema nenhum. Décimo produto, eu acho que eu tô fazendo a contagem certinha, gente. São corretivos. Corretivos são ótimos. Primeiro, corrigir imperfeições, fazer contorno, usar de primer pra sombra, fazer iluminação de rosto, tudo, gente. Corretivo é vida, então não pode ficar sem corretivo. Essa aqui é uma paleta de corretivo que vocês conhecem, que eu gosto muito. Ela é da Ruby Rose. Ela me custou em torno de R$20,00 e essa é a cor 1. Eu não sei porque tem cor 1, porque eu acho que não tem outra, mas tá escrito aqui que é a cor 1. Tem esses assim, ó, que são em formato de tipo gloss, que também são maravilhosos de patá. Tem um da Natura, que é maravilhoso, que o meu ainda não chegou, mas eu sei que ele é maravilhoso. Eu tenho esse aqui da Avon, que é também maravilhoso, vocês me veem usando bastante. Esse é o meu bege claro. Outro corretivo que eu também adoro, que eu uso bastante, é esse aqui da Mary Kay. Eles vêm assim, bisnaguinhos. E ele também tem um colorido, que é o Yellow, que serve pra olheiras e é maravilhoso. Esse meu aqui é o Beige 2. Eu tenho uma outra paleta de corretivos aqui também, que é essa aqui da Tango, que ela é ótima. Eu só não acho essa cor mais escura tão pigmentada, mas as outras são maravilhosas. E ela me custou, eu acho que foi R$15,00. Décimo primeiro item da nossa lista, um bronzer. Isso quer dizer, um pó compacto mais escuro que a nossa pele, pra contorno. Tenho esse aqui da Colos, que é esse pozinho assim, ó. Tá vendo? Ele é mais escuro. E o que eu uso todos os dias, que é esse aqui da Ruby Rose. Ele também é mais escuro que a minha pele, tá vendo? Então assim, esse da Ruby Rose é o meu preferido, porque ele deixa a cor muito boa. E o da Colos, eu sinto que ele deixa um pouco acinzentada a minha pele, se você passar demais. Então eu prefiro o da Ruby Rose. Décimo segundo item, uma coisa que eu nem gosto. Batom. Gente, eu tô com um batom muito discreto hoje. Muito discreto mesmo. E ele é o 100, da Ruby Rose. Esse aqui, ó. Já mostrei pra vocês, mas eu vou mostrar de novo, porque eu tô apaixonada, então... E batons existem inúmeros batons. Inúmeros tipos de batons. Existem esses batons do tipo que eu tô usando aqui, que são batons cremosos. Esse aqui é da Queen. Custa cinco reais também. O da Ruby Rose também custa cinco reais. Existem os batons mate. São esses aqui, ó. Eu tenho esses da Mary Kay. Tem um outro ali também. Tem uns da Recoche, que eu gosto bastante. Esses assim, ó. Líquidos mate. E aí, gente. Aqui tem batom da Maybelline, da Eudora, da Avon, da Natura, da Quindis Berenice, da Ruby Rose, da Queen. Tudo em bala, tá? E tudo cremoso. Então eu não vou mostrar um por um não. Tem esses aqui, que são metálicos, ó. Esse daqui é da Dylos. Tem os gloss, que estão voltando com tudo. Esse daqui, ó. É o da Mary Kay, que eu acho lindíssimo. Eu já usei ele aqui no canal pra vocês. Eu tenho esse aqui da Dior, que também é lindíssimo. E eu também já usei aqui no canal pra vocês. Então tem vários tipos de batons. Você escolhe o que mais te agradar. Se você gostar de mate, compra mate. Se você gosta de cremoso, compra cremoso. Se você gosta de batom vermelho, azul, preto, rosa, roxo. Enfim, você escolhe a cor que você quiser, gente. É muito, muito, muito bom. Você ter um monte de batom e nunca... Ah, tá até... É até a dente, gosta de ir até. Nunca se raga sem batom de casa, tá? Porque é muito feio. Eu fazia muito isso. A última coisa da nossa lista. É uma coisa assim, não é um produto. Quer dizer, é um produto, mas não é um produto de maquiagem. São cotonetes. São cotonetes. Que, gente, não pode faltar na sua penteadeira. Porque, olha, sempre você vai precisar de um cotonete pra fazer alguma coisa. Você vai precisar de um cotonete até pra ajudar a esfumar, assim, essa área de baixo. Pra você limpar alguma coisa. Pra você tirar um batom sem tirar toda a maquiagem. Então, assim, cotonetes é sempre bom ter. Então é só uma dica rápida mesmo do que não pode faltar. Esses foram os produtos que eu consegui pensar que são, de fato, extremamente essenciais. Pra quem gostar, também tem o iluminador, né? Que pode ser também mais um item da lista. Mas não é uma coisa tão essencial. Você consegue vestir tranquilamente usando uma sombra aí como iluminador. E, assim, pra quem já tá mais avançado. Quem quiser fazer uma make mais elaborada. Você pode investir em glitter, pigmento. Eu tenho uns da Vult que são muito bons. Você pode investir em sombras unitárias de várias cores. Paletas coloridas. Cílios postiços, cola pra cílios, spray. Gente, tudo. De tudo precisa, entendeu? Nunca, nada demais na maquiagem. Você sempre vai achar utilidade pra alguma coisa. Aí você tem paleta de sombra cintilante. Paleta de sombra mate. Paleta de sombra colorida, neutra. É, 3D. De glitter. Enfim, gente. Tem um leque de coisas de maquiagem. Que vocês, assim, vão ficar maravilhadas. Vocês que estão entrando nesse mundo agora. A gente quer ter tudo, mas a gente nunca vai ter tudo. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Que tenha ajudado. Pega um papelzinho. Vai fazendo a listinha. E eu vou fazer o seguinte. No vídeo dos pincéis me pediram a foto dos pincéis. E eu tô postando elas lá no meu Instagram. Que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês me seguirem lá. E eu vou deixar essa lista de produtos lá no Instagram também. Assim que eu soltar esse vídeo aqui, beleza? Porque aí vocês conseguem acompanhar. Até imprimir a foto se vocês quiserem. Enfim, conseguem anotar direitinho. Sem precisar ficar pausando o vídeo toda hora, beleza? A fanpage também no Facebook. Que também está aqui embaixo. E aí você me siga lá. Me curta. E pra vocês não esquecerem. Eu tô lançando um sorteio lá no Facebook. Pra comemorar. A gente era pra comemorar os 100 inscritos. Mas vocês são tão fodas. Desculpa o palavrão. Mas é isso que vocês são. Vocês são maravilhosos, gente. Vocês ultrapassaram os 100 assim, ó. Antes que eu pudesse soltar o vídeo comemorando o 100. Então, eu tô muito feliz. Tô muito grata a isso, claro. Então eu vou soltar esse sorteio pra vocês. Comenta aqui embaixo o que mais que vocês querem que eu traga de iniciantes. Se vocês estão gostando aí dessa playlist que eu lancei de iniciantes. E se você é novo aqui, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra você nunca deixar de receber as notificações. E lembrando que é sempre segunda, quarta e sexta que tem vídeo novo aqui no canal. Deixa seu like aqui pra ajudar na divulgação. E é isso aí, meninas. Até o próximo vídeo.